Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar uma tag pra vocês E o nome da tag é Make Total A Iriane Caroline do blog Coisas de Mulher me taguiou Eu não tinha assistido ainda o vídeo da Iriane E ela me disse, Lu, eu te marquei numa tag e responde lá E quando eu fui olhar, era tag Make Total Eu não sou muito de estar gravando tag pra vocês Mas enfim, eu vou gravar essa tag E eu espero muito que vocês gostem Mas qualquer coisa, vocês podem deixar os comentários de vocês aqui Que eu vou estar adorando respondendo os comentários de vocês Ou lá no blog também, tá bom? Então bora lá começar A primeira pergunta Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Bom, maquiagem, eu acho que eu me sinto mais poderosa com a maquiagem nude Porque eu gosto de fazer o contrário Geralmente como eu tô agora Eu sempre faço o olho bem nude e a boca bem marcante Porque eu acho meus lábios bem definidos Então eu gosto mais de usar uma maquiagem nude com um batom bem vibrante Número 2 Você é viciada em maquiagem? Não, não sou viciada em maquiagem Não me considero viciada em maquiagem Eu gosto de comprar maquiagem Porque eu sempre quero ter coisas pra apresentar pra vocês no blog ou no canal E também pra atender a demanda das minhas clientes também Porque é sempre bom a gente estar inovando as coisas O que eu não uso, eu não costumo, tá acumulando Eu passo pra frente Então eu não me considero viciada em maquiagem Número 3 Com que frequência você se maquia? Não são todos os dias que eu me maquio Geralmente eu só me maquio quando eu vou sair Ou quando eu vou gravar aqui pra vocês também, né? Vamos lá, número 4 Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Olha, eu acho que não Eu acho que se você se sente bem em usar aquilo, você pode usar As pessoas comentam muito casos de mulheres mais velhas, mulheres mais idosas Não pode usar isso, não pode usar aquilo Eu acho que o que determina o que você pode usar é você mesmo Eu acho que as pessoas tem que acabar com esse preconceito De dizer o que você deve e o que você não deve fazer Se você se sente bem, beleza, você usa Se você não gosta, tudo bem Você não é obrigada a fazer o que as pessoas acham que você tem que fazer Então eu acho que não tem restrição pra ninguém de maquiagem Se uma senhora quiser usar um batom vermelho, uma sobra preta Ela quer usar, a gente, ela gosta, ela se sente bem Eu não tenho por que me incomodar com a vida dela Eu penso dessa forma, tá ok? Número 5 Recomende duas marcas Uma baratinha e uma cara Mas que valem a cada centavo que você custa Cada centavo que custa Bom A mais baratinha que eu tenho aqui É a Dylos É Eu tenho mais baratas que a Dylos Mas que vale cada centavo que custa É a Dylos Eu gosto muito da marca Dylos Ela tem uma apresentação muito boa de mercado As embalagens são boas As texturas dos produtos Acabamento de base, de batom São muito boas E da máscara Que eu recomendo Logicamente que eu tenho também Porque eu não vou recomendar o que eu não tenho É a MAC A MAC também eu gosto bastante Eu gosto muito dos batom da MAC Eu acho que eles tem um acabamento super legal O pó também A base também Eu não tenho até tanto que reclamar da MAC A não ser o preço que é muito caro Mas enfim Mas tirando isso A MAC e a Dylos São as marcas que eu recomendo aqui Número 6 Qual o seu batom queridinho do momento? Olha O meu batom queridinho do momento Aquele batom que geralmente Quando eu saio Eu corro Passar Tem na sua penteadeira Cola marca Gente Eu tenho de tudo um pouco Não tem alguma coisa que eu tenha mais do que as outras Eu tenho de tudo Eu tenho a BOM Boticário Eu tenho de experiência Trata da Dylos O MAC O MAC A Milani Não tem grama Então não tem Eu tenho muita 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 marca mesmo Variada Aqui na minha penteadeira E não tem Algo que realmente eu tenha Além Eu tenho mais do que tudo De tudo eu tenho Número 10 Qual a sua técnica de preparação de pele Que você mais gosta Recomenda E porquê? A técnica que eu gosto Olha Eu amo preparar aquela técnica Da Quinta Ardésia Aquela que é afinal nariz Está aqui o iluminador E tal Afinal gosto Até porque o meu rosto Sua gordinha Então meu rosto Ele é um pouco cheio Então eu gosto muito De usar essa técnica E eu recomendo Porque eu acho que Deixa um ar lindo Na maquiagem Então é uma técnica Que particularmente Eu gosto E recomendo É essa técnica Número 11 Escolha 4 pessoas Para responder essa técnica Olha Escolha 4 pessoas Eu vou taguear A Lugrelê Minha amiga Lu Vou Taguear também Alessandra Peniche Vou taguear Amília Oliveira Do blog Coisas de Do canal Coisas de Menina Eu também entrei No canal Da Flávia Calina E eu vi que ela não tinha Tague Ela não tinha Feito essa tag também Então se ela quiser responder Eu deixo também A Beca aqui Para ela responder Essa tag Bom gente Então Sete desculpa O telefone Tocou Bom gente Então é isso daí Eu respondi as perguntas Que a Irene Me marcou Obrigada amiga Por ter me taggeado E Eu espero que vocês tenham gostado Da minha resposta Se vocês gostaram Olha Deixa o comentário De vocês aqui embaixo Melhor de tudo Também vocês podem estar Se inscrevendo Olha Aqui no meu canal Aqui em cima Você pode clicar No botão inscrever Ou eu vou deixar aqui O link também Para você estar se inscrevendo Para você estar recebendo Atualizações Sabendo mais coisas Sobre vídeos novos Que eu vou estar gravando Para vocês E É isso aí gente Eu me despeço De vocês agora Obrigada por tudo Obrigada por estar aqui Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Fiquem com Deus E a parte de Jesus Beijinhos Tchau Tchau Até a próxima Aguardo vocês aqui Tchau